Oh, minha Senhora, minha Mãe, minha Mãe, Deus me oferece, Deus me permitiu Toda voz me envolva na minha devoção Eu vou te brinchar, meu coração Montar os teus olhos, meus ouvidos te acordar Tudo que sou, eu vejo que a voz me brinda E como a grande, a grande, o chefe de Deus Como o tribo de propriedades, posso amém Como o tribo de propriedades, posso amém Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Se ligarem com vocês, cantando a minha voz, a quem vai chorar. Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Com vocês, se ligarem com a saia, cantando, mostrando as histórias e bem-vindo para as almas dos filhos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que você faz? O abalando é que era velha O abalando está velando O mundo outras rocas, o pagano O pagano é que o seu rei Quanto regi o jovem do amor O jovem do pai O jovem do pai O jovem do pai Você vai embora só De um terço de vocês E outro coração O amor trazendo Esse coração e o nosso coração Onde o amante será Seu eterno e o seu caminho E o som é o meio E o som é o meio Mas o reflito Você vai embora E o que você pode se comunicar, mas com a geração e com a geração, e com a geração, será que você pode se comunicar? E o 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 que você pode se comunicar? Amém. 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 Comei no pano e me informar no meu cara. Tudo isso, homem, como é que essa história é contada? Ele me levando em loja de esperar. Aqui, eu sou a maior forma desse povo, sanguíneo e insensível. E quero que eu parei com Deus que esse cara vai querer dizer. Que eu existo, deixe-me cajar na mão. O que você está querendo dizer? A sua fé é libertada e a minha é a batalha de si. Não vou ter medo de que faça com você nenhuma na hora. E você, seu pai, que tentou me enganar, vai sim levar a sua filha até o altar. A ordem é minha e eu vou parar. Capitão, não posso mais. Eu sou o pai de uma gata, hoje. Portanto, não posso com esse pedido de acordar. Você tem que eu enganar para mim, senhor. Não posso com esse pedido de acordar. Só não faço nada para mim, para esse jovem que eu não morro. E sou do filho, ao invés da alegria, ter esse ovelhão chorado. Cuide, cuide, cuide. E você vai lá, se eu não há. O pai, com a ajuda e o menino, vão lá para o pé. Não sei. Minha filha, não se preocupe. Vou andar na matéria para a nossa matéria toda a manhã. E pega a velha da sua senhora que você fala que não é loucada. Só pode seu parecido. Vixe! Maricardinho não dá pra voltar. Ah, se a cozinha vier em sua caminhada. Já é a nossa história que não é bem que gostou. Já é que você não dá pra voltar. Mãe a cozinha. Aqui no trabalho. 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 Amém. 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 E tantos desafios enfrentou, mas no final, venceu o amor. Ao morrer no mundo, uma só pergunta, aceita a Margarida como sua esposa? Margarida, aceita a Margarida como sua esposa? Sim, ele é meu bonde de amor. Eita, que paixão! Pelo poder de Adalão, aqui na capela da Nossa Senhora das Graças, e o jujo é claro a Margarida e o mundo, até que a morte não se fale. Nessa linda luna, com a bênção de São Cantor, o São Pedro e São João. Margarida e a Margarida estão doidinhas para confessar. E se a gente não, que a noite é longa, Margarida. Que os casados celebram toda noite em São João. E se ainda não se beijaram, podem se beijar, como manda a tradição. Confessar, sem medo de mentir. E agora é para vocês! 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 E através de muitas raulas, que estão aqui dentro deste arraia, E aqui fora também Ele pode se compartilhar E eu apresento agora pra vocês O casal de novo Campeão do Estrela Jardim 24 Aqui, de quem nada Ajuda na aniversária O casal de novo Campeão do Estrela Jardim Seguindo o treinamento Com vocês Qual é a sua tia? Vindo o Senhor! Vindo o Senhor! Por esse amor O que é a minha vida A sua vida A sua vida O que é 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 a sua vida Já tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu vou te confiar em tuas mãos Quero dizer que ele me demora a chamar assim É o amor É o amor É o amor Que o Senhor é de mim E aqui fica o som E nós aprendamos que as mãos não servem só para fazer o mal Serem para fazer o bem, para abençoar, para amar Sejam as mãos Então aprendam e ouvem suas mãos Para fazer todas as santas boas que vocês puderem Muitas e santas Sejam as mãos Cuidarem, cuidarem de nós Segura nos fatos Mãos que param o quarto Mãos que param o quarto Mãos que param o quarto Mãos que tem alma nos pretos Mãos que respeitam os segredos Mãos que namoram Que são as mãos Mãos que param o quarto Mãe 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 Amém. Amém. Amém.